Do lado de cada estrada é onde eu trabalho, Cobb-Charlie Ranch. Ali é o lago Anderson. Nessa época está cheio de cisne e ganso canadense. E aqui do lado de cada estrada é um criador de red angus. Olha o quanto de gado que tem aqui. Só que deve ter umas 200, 300 cabeças. Eu fui lá no outro rancho. Rancho de cima que eles chamam. Pegar esse granulado que a gente dá para os bezerros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.